Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos alunos e alunas do quarto e quinto ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos, da Unidade Escolar Sítio do Pica-Pau Amarelo. E mais uma vez, estou aqui com vocês, dando continuidade ao nosso projeto, que vocês com certeza já conhecem e sabem muito bem qual é. Em cada casa ou escola, nós iremos até você. E aqui estamos para dar continuidade aos nossos trabalhos. E como eu sempre trago para vocês uma leitura, eu trouxe novamente o livro É Tudo Lenda, do José Carlos Aragão. E o título hoje é A Chuva. É um texto bem pequeno. Um dia, o ar se cansou de ficar parado e resolveu dar uma volta. No começo, era apenas uma brisa, que até dava para aliviar o calor que fazia aqui no chão. Só que às vezes, o calor era tanto que o ar ficava quente e o clima ficava muito abafado. Aí, o ar subia e ia para os lugares mais altos do céu, tentassem refrescar um pouco, onde o ar era mais frio. Como lá em cima não havia lugar para os dois, ar frio e o ar quente, eles acabaram discutindo e brigando. Ao mesmo tempo, cá embaixo, os rios, lagos e mares sofriam com o calor e começaram a evaporar-se. Ou seja, a água virou vapor e também subiu para o céu, formando grandes nuvens. No empurra-empurra entre o ar quente e o ar frio, a brisa foi ficando mais forte e acabou virando ventania. Quando a água chegou lá em cima, tentou refrescar os ânimos, que andavam muito exaltados, mas de nada adiantou. Só demorou um pouquinho e o ar quente e o ar frio já estavam brigando feio lá no céu, com direito a relâmpago, trovão e até raio. A água achou tudo aquilo uma bobagem, já que, para ela, o céu era muito grande e o ar quente e o ar frio estavam fazendo uma verdadeira tempestade em copo d'água. Indignada, a água resolveu voltar para a terra. Só que, em vez de voltar como vapor d'água, como ela tinha ido para o céu, ela voltou como água mesmo, líquida e em gotas. Assim, nasceu a chuva, que renasce todas as vezes que os rios lagos e mares se evaporam e vão para o céu, apartar briga entre o ar quente e o ar frio. Por que eu trouxe essa leitura hoje? Para estimular vocês em relação a quê? Ao hábito de leitura. Tudo que nós trabalhamos em todas as séries, e principalmente agora, quarto e quinto ano em diante, em português, são aquelas regrinhas. Mas se eu já estou familiarizado com a leitura, essas regrinhas vão passar assim, ó, batido, que eu nem vou utilizar elas e nem vou perceber. Então, leiam. Leiam tudo o que vocês puderem. Tá certo? Pois vamos lá, então, iniciar a nossa aula de hoje. O conteúdo que eu trouxe para vocês, ele já foi iniciado ali no mês de junho, mês de julho, com a professora Laís, que é sobre o número dos substantivos, né? Só que para... Nós vamos estudar a flexão de número dos substantivos. Só que para isso, nós precisamos entender, nós precisamos relembrar... Só que para isso, nós precisamos relembrar o que é um substantivo. Então, vamos lá. Vocês aprenderam com a professora Laís que o substantivo é o nome. Tudo que tem nome, todos os seres, todas as coisas, todas as espécies, eu chamo de substantivo. Tudo que tem nome é um substantivo. Vocês estudaram também que esse substantivo, ele tem uma classificação. Estudaram também com a professora Laís essa classificação. O substantivo próprio e comum, simples e composto, concreto e abstrato, derivado primitivo e substantivo coletivo. Então, foi a classificação do substantivo. E vocês iniciaram o assunto sobre flexão do substantivo. O que é uma flexão? É uma variação. Então, o substantivo, ele vai flexionar, ele vai variar de que forma? Em gênero, número e grau. Vocês estudaram também, fizeram uma atividade em relação à flexão do gênero do substantivo. E quando eu digo que um substantivo, ele é flexionado em gênero, eu digo que eu tenho o masculino e tenho o feminino. E vocês perceberam também que esse gênero do substantivo, ele pode ser uniforme e biforme. Biforme, quando eu tenho uma palavra para representar o masculino e outra palavra para representar o feminino, como homem, mulher, gato e gata. E substantivo, gênero do substantivo uniforme, é quando eu tenho apenas uma palavra que pode representar o masculino e o feminino. Como, por exemplo, a palavra criança. Ela não está definida, ela não define especificamente se está tratando de um menino ou de uma menina. O que vai definir se é masculino ou feminino é o artigo em algumas situações. Então, o que nós veremos hoje vai ser o que? A setinha está aqui para nos lembrar. o número do substantivo, que pode ser singular e plural. E, posteriormente, a nossa próxima aula vai ser sobre o grau do substantivo. Ele flexiona também no aumentativo. E a próxima que nós veremos também, a próxima aula, vai ser sobre o grau do substantivo, que pode ser aumentativo e diminutivo. Então, vamos agora compreender o que é essa flexão em número do substantivo? Vamos lá, então. Quando eu falo em flexão dos substantivos em número, eu estou falando em quantidade. Então, a flexão do substantivo em número, ela indica a quantidade de seres que pode estar no singular ou pode estar no plural. Quando está no singular, eu indico apenas um ser ou um grupo de seres, como, por exemplo, cadeira, bombom, ventilador. E quando está no plural, já tem a indicação de que eu tenho uma quantidade maior. Eu tenho mais de um, mais de um ser ou mais de um conjunto de seres. O que era cadeira, virou cadeiras. O que era bombom, agora são bombões. O que era ventilador, virou ventiladores. Aqui outros exemplos, singular e plural. Mão, mãos, carro, carros, avião, aviões, bola, bolas, boneca, bonecas, cubo, cubos, dado e dados. Outros exemplos que eu trouxe para vocês, girassol, girassógeno, plural, limão, limões, pão, pães, maçã, maçãs, guarda-roupa e guarda-roupas. Mas, professora Fernanda, para fazer o plural, não bastava acrescentar a letra S ao final da palavra? Eu buguei agora, professora, e aí? Não. Para fazer o plural da maioria das palavras, nós vamos fazer esse plural acrescentando a letra S. E se é para acrescentar, vai ser ao final da palavra. Mas só que existem outras palavras que o plural não é feito como acréscimo na letra S. Agora, como eu vou saber como será o plural daquela determinada palavra, daquele substantivo? Eu preciso me ligar, você precisa se ligar na textura. A determinação das palavras no singular. Vamos, então, agora estudar algumas regrinhas? Vamos lá. Só que para o nosso melhor entendimento, eu trouxe uma divisão, uma classificação desse número dos substantivos. Nós vamos estudar o plural dos substantivos simples e o plural dos substantivos compostos. O substantivo simples é quando eu tenho apenas uma palavra ou um radical para indicar aquele ser, para designar aquele ser como cachorro, chuva, televisão. Substantivo composto é quando eu utilizo mais de uma palavra, duas ou mais, para indicar aquele ser, e pode ser separado com o hífen ou não. Mas vamos nos ligar neste momento no plural dos substantivos simples, que apresentam apenas uma palavrinha. Duas palavras que nós não podemos esquecer no plural dos substantivos simples. Acrescentar e trocar. Vamos, então, agora entender e compreender como acontece esse acréscimo no plural dos substantivos simples. A regra geral, qual é? Acrescentar o S ao final da palavra. Em que palavras eu vou acrescentar o S? Vamos lá. Prestando atenção. Acrescenta-se o S nas palavras que são terminadas. Lá no singular, elas são terminadas em vogal. A, E, I, O, U. Vocês conhecem muito bem essa vogal. Então, o exemplo, lei, leis, rádio, rádios, geladeira, geladeiras. Vou acrescentar o S também em palavras terminadas na letra N, na consonte N. Olha só. Glúten, glútenes. Pólen, pólenes. Apenas acrescentei o S. De tom moral. O que vem a ser de tom moral, professora? Pelo amor de Deus. De tom moral é quando eu tenho o encontro de duas vogais em uma palavra. E no momento em que eu faço a separação silábica, essas duas vogais permanecem na mesma sílaba. E se ela não tem a marca da nasalidade, que é o tio, eu digo que é um de tom moral. Exemplo, degrau, degraus. Troféu, troféus. Herói, heróis. Percebam, olha a pronúncia. Herói. Eu tenho duas sílabas e no momento em que eu separo o O e o I ficam na mesma sílaba. Não tem o tio, tem apenas o acento gráfico, o acento tônico, aliás, o acento agudo. No O, ele está indicando aqui um ditongo oral. Aí eu acrescento a letrinha S para fazer o plural. Palavras terminadas em ã, como maçã, irmã e cidadã, nós também acrescentaremos a letra S. Maçãs, irmãs, cidadãs. E em palavras terminadas em ã, A, o tio e o E, como mãe ou mamãe, eu vou colocar apenas o S, vai ficar mães, ok? Apenas nessas regrinhas aqui, que eu vou acrescentar a letra S. Vamos para a outra então. Palavras que são terminadas em R e em Z, lá no singular, eu vou acrescentar ES, não é apenas o S. Então, olha só o exemplo que eu trouxe. Eu apenas, eu preservei o radical da palavra e acrescentei o E e o S. Então, o momento de acrescentar foi só aquele, o S e o ES, nos casos específicos. Agora, nós vamos trocar, então prestem atenção na forma da palavra no singular. As palavras que são terminadas em M, nós vamos trocar a letra M pela letra N e S, pelas letrinhas N e S. Então, eu vou retirar a letra M e vou acrescentar o N e o S. álbum, 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 jovem, jovens, margem, margens. Outra regrinha onde eu preciso trocar, fazer uma troca. Palavras que são terminadas em ao, el, ol, u. Eu vou trocar o L por IS, tá? Então, a L, E, L, O, L e o L, eu tiro o L e acrescento o IS. Exemplos, farol, faróis, azul, azuis, anel, anéis, pardal, pardais, anzol, anzóis e papel, papéis. Tirei o L e acrescentei o IS. E vocês que são espertos, tem algumas exceções, né? Toda regra tem sua exceção. A palavrinha mal, o plural dela é males, consul, consulis. Não é uma palavra que costumamos utilizar, mas é uma palavra da língua portuguesa. Agora, vocês devem ter percebido que nesse conjunto aqui, eu não coloquei o IL, não coloquei o IL, né? Por quê? Ele é diferentão, a parada com ele é diferente, olha só. Palavras que são terminadas em IL, quando aquela palavra for paroxítona, ou seja, a sílaba mais forte, a sílaba tônica é a penúltima. Olha o que eu vou fazer, eu vou trocar o IL por eles, E, I, S. Olha só o exemplo, fácil, fáceis, fóssil, fóssis. Olha só o acento tônico, né? Está indicando que ela é uma paroxítona. Nesse caso, eu vou tirar o IL e acrescentar E, I, S. E quando a palavra, ela termina em IL, mas ela é uma oxítona. Ou seja, a sílaba tônica é a última. Eu vou trocar o IL por S, ok? Olha só, barril, barris, vinil, vinis. Eu tirei apenas o L e acrescentei a letrinha S. Vamos lá então. Agora, eu tenho outro plural, que ele é diferente, ele segue algumas regras específicas, né? São as palavras que são terminadas em ã, eles são tão diferentes que eles têm três formas de fazer o plural. A primeira forma é, troca-se o ã por ã. Exemplo, eleição, eleições, coração, coração. Tirei o ã e coloquei ã. Outra forma, troca-se o ã por ã. Exemplo, alemão, alemães, cão, cães, pão e pães. Não erre, pelo amor de Deus. Olha só, eu não posso jamais falar alemões, é alemães. E a outra forma é você acrescentar apenas a letrinha S. Como cidadão, cidadãos, bênção, bênçãos, mão e mãos. Agora, existem também alguns casos especiais. Que casos são esses? Palavras que são terminadas em S e elas são monossílabas, ou seja, elas apresentam apenas uma sílaba. Ou elas são oxítonas. A sílaba mais forte é a última. Eu vou apenas acrescentar o ES. Exemplo, país, países. Então, a sílaba tônica é o ã, é a última nesse caso. Então, eu vou acrescentar o ES. Gás, gases. Ela é uma palavra monossílaba. Que se transformou em uma palavra de sílaba depois da A do plural. E freguês, freguês. Aqui já segue a regra das oxítonas. Exceções. Os substantivos que terminam em S e são paroxítonos ou proparoxítonos, ou seja, que a sílaba tônica é a penúltima ou é a anti-penúltima, eu vou... Elas não vão variar, né? Então, palavrinhas que terminam em S e são paroxítonas e proparoxítonas, elas vão ter a mesma forma para o singular e para o plural. Ônibus, lápis, atlas, pires e vírus. O que vai definir a quantidade desses substantivos vai ser o artigo. Que eu vou utilizar no plural se for o caso e vou utilizar no singular se for o caso. Substantivo, nós temos também alguns casos no plural que é o seguinte. Alguns substantivos que no singular tem um som fechado, mas quando vai fazer o plural, apresenta um som mais aberto. Exemplo, caroço, caroços. Imposto, impostos. Jogo, jogos. Fogo, fogos. Tijolo, tijolos. Olho, olhos. E tem outros casos em que eles vão permanecer com o som fechado mesmo. É o caso de bolso, bolsos, pescoço, pescoços, bolo e bolos. Mais alguns casos especiais. Algumas palavras que no singular tem um significado e no plural outro. Quando eu falo em costas no singular, eu estou falando do litoral, da região de praias, por exemplo, do Maranhão. Quando eu falo em costas, eu estou falando no doço, nas minhas costas. Quando eu falo em copas, eu estou falando da parte da casa. E quando eu falo em copas, eu falo da naipe de baralho. Agora, existem algumas palavras que são terminadas em x e elas não variam. O que vai variar, o que vai indicar a quantidade é o artigo. O tórax, os tórax. As xérox, as xérox. E existem alguns substantivos que são usados apenas no plural. Arredores, afazeres, núpcias, óculos e parabéns. Essas são as regrinhas para o substantivo simples. As regrinhas para o plural dos substantivos simples, que tem apenas uma palavrinha. E agora nós vamos para a regra dos substantivos compostos, que apresentam duas ou mais palavrinhas no seu, na sua composição, para designar um determinado ser. Como, por exemplo, cachorro quente, girassol, guarda-chuva. Agora, o que a gente precisa lembrar é que existem alguns substantivos compostos que eles são separados por ife e outros não. E nessa regra, o que você vai precisar lembrar, regra geral na formação de substantivos compostos, são variáveis. Toda vez que tiver um substantivo, um adjetivo e um numeral, eles podem ser variáveis, ou seja, eles sofrem mudanças. Quando eu tenho em um substantivo composto um verbo e um advérbio, ele não vai variar, ele não vai flexionar. Vamos, então, agora compreender um pouquinho o qual é, como acontece essa regra do plural dos substantivos compostos? Vamos lá. Primeira regrinha. Existem algumas palavras que não são separadas por ife. Então, como é que se faz o plural dessas palavras? Eu vou apenas acrescentar a letra S ao final. Ponta-pé, ponta-pés. Aguardente, aguardentes. Passatempo, passatempos. Ferrovia, ferrovias. Ok? Segunda regrinha para o plural dos substantivos compostos, mas agora com palavras que apresentam hífen. O que é hífen? É aquela marca gráfica que nós chamamos de tracinho, que até utilizamos para separação silábica. Olha só. Quando as palavras são grafadas com hífen, se eu tiver dois substantivos, substantivo mais um substantivo, as duas palavrinhas vão ficar no plural. Olha só. Abelha mestra, abelhas mestras. Couve, flor. Couve, flores. Ok? Quando eu tenho um substantivo mais um adjetivo, as duas também vão variar. As duas vão para o plural. Nos casos em que eu tenho um substantivo mais um numeral ordinal, ambos também ficarão no plural. Ou seja, os dois ficaram no plural. Primeira dama, primeiras damas. Quarta-feira, que é o dia de hoje. Quartas-feiras, segundas-feiras, terças-feiras, sextas-feiras e quintas-feiras. Quando eu tenho um substantivo mais um verbo, já muda a situação. O que eu falei lá no slide anterior, um pouquinho antes do anterior. Que o substantivo vai variar, mas o verbo, ele não vai variar. Então, olha só. O substantivo vai para o plural e o verbo não. Exemplo, quebra-cabeça. O plural vai ser quebra-cabeças. Cabeça é o substantivo e quebra é o verbo. Salva-vidas. Salva-vida. O plural vai ser salva-vidas. Vidas é o substantivo e salva é o verbo. No infinitivo, ele é salvar. Outra situação. Só o primeiro substantivo vai para o plural quando o segundo especifica esse primeiro. Como assim, professora? Olha só. Como é essa situação, essa história de especificar? Eu não estou falando de qualquer manga. Eu estou falando da manga-espada. Então, a espada está especificando a manga. Eu não estou falando de qualquer navio. Eu estou falando de um navio que também é uma escola. Então, escola está especificando o navio. Logo, navios, escola. Outra situação dos substantivos compostos para realizarmos o plural. O substantivo composto com preposição no meio. Mas, gente, o que é uma preposição? Preposição é uma classe gramatical invariável. Ou seja, ela não vai variar. E em que momento utilizamos essa preposição? Para ela ligar dois elementos em uma mesma frase. Estabelecendo uma relação entre essas palavras. Então, o que nós mais utilizamos? Então, os que nós mais utilizamos é a preposição de, do e outras, né? Então, olha só. Quando acontece o caso em que temos essa preposição no meio, só o primeiro elemento vai para o plural. Antes do acordo, do novo acordo ortográfico, essas palavras que eu vou citar, elas tinham hífen. Agora, elas não têm mais o hífen, de acordo com o novo acordo, ok? Quando eu tiver uma preposição no substantivo composto, eu não utilizo mais o hífen. Pé de moleque, pés de moleque. Por do sol, pores do sol. Inclusive, perdeu o acento tônico. Estrela do mar, estrelas do mar. Então, apenas a palavra que precede a preposição vai para o plural. Quando eu tenho um substantivo composto, onde eu tenho uma palavra invariável e mais um substantivo ou adjetivo, só o segundo termo recebe o S no final. Ou seja, só o substantivo ou adjetivo vai variar. Exemplo, vice-presidente, vice-presidentes, vice-prefeita, vice-prefeitas. Então, apenas o substantivo ou o adjetivo vai para o plural. Palavras que são repetidas, que geralmente representam uma onomatopeia, ou seja, sons de animais ou de algum objeto. Como eu vou fazer o plural delas? Somente o segundo termo vai variar, vai para o plural. Exemplo, recu-reco, recu-recus. Tico-tico, tico-ticos. Bate-bate, bate-bates. É, bentivis, que é o nome daquele pássaro, fica bentivis. Ok? Então, essa é, no geral, a regra para o plural dos substantivos compostos. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Aguardo vocês na próxima aula. E não se esqueçam da minha dica, sempre do início e sempre do final. Qual é? Exercitem a leitura de vocês. Seja de uma simples frase, um simples rótulo. Exercitem essa leitura de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E até a próxima! Exercitem essa leitura de vocês.